salve galera, ele joga na área para mais um gameplay vocês sabiam que existia o jogo do Crazy Frog doido, eu não sabia, na hora que eu vi lá, falei vou baixar, vou baixar e vou jogar aí, eu achei muito legal, muito da hora vamos lá, jogar o Crazy Frog, muito da hora vou aqui no Chase, vou com o Crazy Frog mesmo, dá para escolher os personagens aqui, eu vou com ele mesmo que ele é mais legal vamos fazer normal vamos nessa aqui Crazy Town vamos lá Crazy Town bora lá, crazy frog só aqui na rede é só correr para não morrer bora lá olha que da hora bing 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 olha isso aqui não é campeonato então acho que é só você ficar correndo aqui no não ganha nada e não perde nada, não ganha, não sei como é que funciona, olha, fica bem legal cara, funciona esse joguinho, coisa bem simples, antiga ó, vou fazer um ao vivo aí qualquer dia, mas eu vou lá, no outro lado ele sai da pista também cara, sai da pista e cai lá embaixo, tem que se manter aqui, tem um turbo também A B C clients, time blog Forte na rede praça Gameplay no block, Crazy frog ANNOYimerts . . não sei qual é que é que tem que fazer uma volta rápida o que é isso né sei lá quer dizer essa barra aí talvez tenha que pegar essa barra aí né tá só tá bom a barra não tem bomba para soltar a barra não tem que pegar essa barra Está ficando vermelha a barra, não sei lá o que está acontecendo Está acabando vai pra esse toque, vamos pegar ele não sei o que tem que fazer aqui, mas é divertido a gente vai na corrida, no campeonato daí sim você disputa e vai mudando de fase, vai jogar ao vivo aquele lá com aquele dia eu vou fazer uma live, vou mandar ao vivo esse joguinho só pra vocês verem aqui, vou cair fora da fita só pra vocês verem aqui, tem que voltar ai, essa foi, aquela lá foi de querer, essa aqui não, acabou a barrinha aí, não sei que acontece, acabou o jogo, alguma coisa vai acontecer, jogando aí, quer fazer, corrida sem colocação, não tem tempo aí, ah tá, tem umas armadilhas por meio do caminho olha lá, ah, legal né, muito da hora, joguinho bacana aí, super leve, gostei mesmo, Crazy Trog, vamos fazer uma live qualquer dia jogando ele aí, um campeonato mesmo aí, pra desbloquear outras fases, né, da hora, só redijota Crazy Trog pra vocês, até lá aí